Sou Guilherme Gieserman, Estrategista Internacional da XP. Os temas de reabertura econômica e rotação continuam. Japão, que esteve entre as maiores altas, atinge o maior patamar desde 1991. Em termos setoriais, o setor petrolífero continua subindo junto com outras commodities. É o início da temporada de resultados do quarto trimestre nos Estados Unidos e no mundo, que começa com grandes bancos reportando, como Citi, JP Morgan, Goldman e Bank of America. O período mais intenso de resultados será na semana do dia 24 a 30 de janeiro, quando mais de 40% do S&P 500 reporta, incluindo Apple, Facebook e outros. Os números de consenso esperam um resultado mais positivo para a saúde e tecnologia e mais negativo para a energia. No relatório completo, fizemos um resumo dos principais temas do ano passado, como ouro, Tesla se juntando às FANGS, como a sexta maior empresa do S&P, Guerra Comercial Estados Unidos-China e outros. Veja mais. Obrigado.